para fazer um bote de coletiva. Boa tarde. Estamos abrindo o nosso canal aqui para a reunião desta quinta-feira, 14 horas e 30 minutos. Um momentinho só. Estamos posicionando aqui os equipamentos. Transmissão ao vivo. Eu estou aqui no estúdio, na minha casa. A Mariana está na casa dela, no suporte. E nós estamos trabalhando para que a reunião chegue até você. Vamos lá. Eu vou abrir uma página do livro Minutos e Sabedoria, fazer a leitura e fazer a prece para iniciarmos as nossas tarefas. Caiu na página, na lição número 200. Pastorinho diz o seguinte para nós. A morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado. E, mais cedo ou mais tarde, você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e serás imensamente feliz. Na lição número 201 diz. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também, ninguém pode curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse do seu organismo. Todas as moléstias são a lição de número 200 e 201 do livro Minutos de Sabedoria, com o qual nós abrimos e, provavelmente, vamos encerrar também a nossa tarde dessa quinta-feira abençoada. Vamos, então, fazer a nossa prece. Amigo Jesus, Deus de amor e bondade, espíritos bons que nos assistem e protegem, agradecemos a honra de reunir-nos em teu nome. Estarmos em mais uma das reuniões públicas da Fundação Espírita Allan Kardec de Juiz de Fora, nestes tempos em que os decretos das secretarias de saúde ainda impedem que as reuniões aconteçam normalmente, objetivando segurança perante o coronavírus. Abençoa os nossos propósitos e permita que o tema da tarde, seja em favor das nossas necessidades, ampliando o horizonte das nossas mentes. Agradecendo sempre que entregamos nossas vidas em tuas mãos. Abençoe-nos a cada um e a todos e esteja envolvendo o planeta Terra nas bênçãos do teu amor. Um minutinho só que a Alice está me ligando. Ah, meu Deus do céu! Cadê a dona Alice? Deixa eu colocar isso aqui no silencioso. Pronto. Coloquei o telefone no silencioso. Vamos facilitar aqui. Vamos abrir o canal do Instagram da FEAC, porque alguém pode estar aqui nos acompanhando também. É uma alegria muito grande chegar até você, até o seu lar, onde quer que você esteja, ou aqui agora, neste exato momento, hoje é dia 4 de fevereiro de 2021, ou para você que dê acesso depois este nosso encontro, que ficará arquivado aqui nos vídeos, nas palestras, nos estudos da FEAC TV, que é o canal da FEAC no YouTube. Muito bem. Dessa forma, nós vamos começar o nosso tema da tarde de hoje compartilhando com você os slides que dizem respeito a eles. Vamos lá, então. Compartilhamos. Compartilhamos. Temos aí Missão dos Espíritas. E eu pergunto para você. Você, como espírita, sabe qual é a sua missão? Tem noção do que foi programado no mundo espiritual, já que todos nós reencarnamos com um programa reencarnatório em duas realidades. Deixa eu ligar aqui. Espera aí. Pronto, agora melhorou. Em duas realidades. Nós temos o programa reencarnatório, que é organizado pelos nossos amigos espirituais, quando ainda estamos em condições complexas, delicadas, e não temos condição de participar. E temos também a oportunidade de, quando já temos uma certa autonomia, uma certa com nível de consciência, de também interagirmos e participarmos dessa experiência. Certo? Você que está aqui acompanhando-nos no Instagram da FEAC, você não terá acesso aos slides. Se quiser, venha para o YouTube. Basta colocar no Google FEAC no YouTube. Aparece o link e você clica. Tá bom? Então, vamos começar. Allan Kardec vai dizer-nos, na questão 627, vai compartilhar conosco, no Livro dos Espíritos, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Respondem os benfeitores espirituais da falange verdade. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falavam de conformidade com os tempos e os lugares. Se você prestar atenção, Jesus vai falar do grão de mostarda, vai falar do homem que lança a rede no mar, vai falar daquele que cava o tesouro. Ele está falando de coisas relativas à cultura do povo hebreu. Como eu costumo dizer, se Jesus tivesse encarnado na China, o Velho Testamento, as tradições seriam as do povo chinês. Se ele tivesse encarnado na Índia, as tradições e a cultura seria do brahmanismo, das culturas indianas. Então, eu pergunto para você, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida para você? Como é que você encara esse aspecto da vida? Vamos lá? Para viver é gozar? A Terra é uma estação de águas? É uma praia? O planeta Terra é o quê para você? Vamos aprender com os Espíritos amigos que a reencarnação, a Terra, pode ser encarada de várias maneiras. Mas os amigos espirituais que nos assistem e protegem dizem que destacam três pontos principalmente. Para muitos e para todos, a Terra é um educandário. É uma escola. É uma escola. Por quê? O Espírito pode evoluir no mundo espiritual? Sim, pode. Mas é como o aluno ao longo do mês, da semana, do mês cursivo. Passado o período de algumas semanas, um mês ou dois, o aluno terá que ser submetido a um exame. Terá que ser submetido a uma avaliação. E, dessa forma, nós vamos ver que essa avaliação ou exame, para ver o quanto ele aprendeu, na teoria, num ambiente fora do ambiente, do peso da gravidade sobre um corpo biológico, das forças sexuais da alma, ele vem à Terra. Então, para cada um de nós, a Terra é uma escola. E quem é que vai para a escola? Aquelas criaturas que ainda não dominam plenamente ou que precisam de ser avaliadas nos seus conhecimentos. Para outro grupo de Espíritos, além de educandário, a Terra é também um hospital. Almas doentes. Joana de Ângeles vai dizer, numa mensagem, que somos quase todos Espíritos doentes. no livro Convites da Vida, Convites da Vida, se não me engano é, são 60 mensagens, ela vai dizer isso, na mensagem Convite à Saúde, somos quase todos Espíritos doentes, trazemos não apenas a carga das doenças biológicas da última encarnação que refletiram no pé-espírito, se a pessoa foi tabagista, foi alcoólatra, foi suicida, passou por essa experiência, ele vem trazendo essas marcas no pé-espírito que vão se refletir, não na vida atual, na vivência atual. Eu falo isso com muita frequência, você não teve outra vida, você não teve outra vida, você teve outra vivência, outra reencarnação, cada um de nós. Então trazemos o passado no fígado, as marcas do alcoolismo, no aparelho digestivo, trazemos na parte do corpo em que cometemos a agressão do suicídio direto ou indireto, essas realidades. Se eu fui um tabagista consumado, eu vou trazer isso nas minhas frequências do pulmão, da respiração, na asma, na bronquite, mesmo que ninguém na minha família tenha genética disso, nasce uma criança com essa realidade. E, além de escola, educandário e hospital, para muitos espíritos também, a Terra é uma prisão temporária, onde, numa deformação da anatomia pelas atitudes imprevidentes do passado, a pessoa fica, entre aspas, escondido para um processo de regeneração, de depuração. Quando uma roupa está muito suja, muito encardida, a lavadeira não tem que colocar na água com sabão, deixar de molho a noite inteira. Assim, nós precisamos, às vezes, de pessoas que nascem com deformidades, que nascem com anomalias físicas, anomalias cerebrais, refletindo na neurologia, tudo isso pode acontecer. Assim, entre os vários sentidos que a vida pode ter, para todos, a vida no corpo físico é uma escola. para alguns além de escola é hospital. Para alguns além de escola, hospital é também prisão. E para você? Como bonequinho que está aí andando em volta da interrogação, pergunte-se agora, avaliando a sua última semana, o seu último mês, os seus últimos seis meses, um ano, dez anos, vinte anos, seus últimos trinta, quarenta anos, qual o sentido da vida para você? Jesus vai nos dizer, está em Mateus, capítulo sete, versículo doze, vinte e três. Existem duas portas. A porta que aparece larga. Vamos para a noite? Vamos para a farra? Vamos aprontar todas? Vamos aproveitar hoje, como se fosse a última refeição? e comer até a comida escorrer pelo canto da boca? Vamos brigar? Vamos matar? Vamos defender a nossa cor contra pessoas de outra cor? Vamos pintar e bordar? Vamos. Porta larga. Mas logo na frente, ela funila. E nós entramos nas regiões de sofrimento criado por nós mesmos. Não por Deus, como castigo. Por favor. Mas tem a porta estreita, que é a porta de ganhar o pão de cada dia com o próprio suor, a porta da honestidade, a porta da higiene, a porta que Paulo de Tarso nos convida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós temos que pensar como é que fica isso. Qual que você escolhe? Qual que você está atravessando neste momento? Temos que pensar nisso. Certo? Vamos em frente? Vamos. Na sua frente, tem três caminhos. O caminho que te leva numa direção mais reta, para aquilo que nós chamamos o homem de bem, conforme está no Evangelho, capítulo 17, item 3. O homem de bem. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão. Ou então, tomar o atalho da direita. Ou tomar o atalho da esquerda. Ah, todo mundo faz isso, eu também vou fazer. É aquilo que eu chamo de conceito de manada. aonde a vaca vai, o boi vai atrás e a boiada também. É como uma manada de búfalo nos Estados Unidos, de misões, que disparavam numa determinada direção e saíam. De repente, tinha um abismo na frente. Os primeiros tentavam parar, os de trás, vindo e empurravam, e a manada caía num desfiladeiro e morriam milhares de misões. até que o buraco enchesse totalmente e, no final, alguns conseguissem sair dos lados. Nós temos que pensar nisso. É você que está segurando o leme da sua embarcação? É você que está segurando o bancho do seu avião? É você que está no domínio das suas emoções? Ou são as suas emoções? O companheiro, a companheira, ainda dependente do álcool, vai cantar a música da Inesita Barroso. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo amavada da cachaça. Ainda vai achar graça, rir e achar que é engraçado. Mas, quem frequenta uma sala de alcoólicos anônimos, quem frequenta um hospital de dependentes químicos, vai ver. O álcool é legal, o tabaco é legal, mas não é moral. Não estou aqui querendo passar a lição de moral em ninguém nem dar indireta para ninguém. Eu estou falando acima de tudo para o par de ouvidos mais perto da minha boca. Nesta encarnação, eu já fumei. Nesta encarnação, durante um período muito curto, eu bebi bebidas alcoólicas. Tive a coragem de entrar numa sala de IAA, tive a coragem de buscar tratamento com a acupuntura na orelha e parei de fumar. Cada um faz o que quer. A vida é sua. Qual o sentido da sua vida? É você que tem que pensar. Nós estamos vivendo tempos de decisão. Deixar para amanhã o que pode e deve ser feito hoje é problemático. Hoje à noite nós temos a live, daqui a pouco eu vou falar dela, da live do livro do Manel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Vamos pegar o comboio do mundo de regeneração ou vamos pegar o comboio de um grupo de espíritos de milhares e milhões de espíritos que numa metodologia natural serão levados para uma outra escola que está transitando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Não é Deus que vai decidir isso, não é nenhuma deidade, é você. Acumulei tesouros que o ladrão não rouba é que a traça não rói nem a ferrugem corrói. Já dizia o benfeitor espiritual lá já dizia Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres. Então o significado da vida não é simplesmente existir, deixo a vida me levar, vida leva eu, não, mas seguir em frente, subindo, alcançando posições melhores, não apenas na hierarquia da empresa, do quartel, aí eu entrei como soldado, hoje eu sou sargento, eu fiz a escola de armas, entrei como sargento, eu já sou subtenente, sou tenente, sou capitão, ok, excelente. Não é seguir em frente e subir apenas alcançando melhores salários, melhor conforto, conquistar posição social, ninguém está falando que isso vai gerar problema, não, faça, lute por isso, por melhores salários, por direitos humanos, por direitos da criança, por direitos, por direitos, por direitos, mas eu preciso conquistar-me, essa é que é a diferença, essa é que é a diferença, para conquistar-me eu preciso de um plano de ação, quando um grupo de alpinistas vai subir o Everest, se é um grupo profissional, demora de três a quatro anos na planificação e na preparação, se é um grupo de alpinistas amadores, é de quatro a seis anos, como é que eu vou conquistar-me? entra no site do YouTube da FEARC, no site não, entra no ambiente, neste ambiente que você está, do YouTube da FEARC, e você vai ver lá a palestra, o estudo que eu fiz no dia 18 de janeiro e agora, essa semana, no dia primeiro de fevereiro, examinemos a nós mesmos, primeira parte, segunda parte, então, temos que fazer uma avaliação, o que que eu preciso e devo fazer para que o Falcone de hoje seja melhor do que o Falcone de ontem? Por que que eu vou mudar estes comportamentos? por que? Onde eu vou mudar o comportamento da arrogância, do ciúme, do desejo de posse do patrimônio alheio, de levar vantagem? Quando que eu vou fazer isso? A hora que eu quiser, eu paro de comer açúcar, eu sei que minha glicose está alta, a hora que eu quiser, eu paro, mas eu nunca paro, a bronquite está básica, está devorando do meu pulmão, eu digo, a hora que eu quiser, eu paro de fumar, mas nunca para. Quem irá fazer isso? Será que o meu anjo da guarda, meu guia, meu benfeitor espiritual, o presidente do centro que eu frequento, o padre da paróquia que eu frequento, o pastor, vai fazer isso por mim? Você viu o que que o pastorinho acabou de falar aqui, ó, ninguém pode fazer por você, ninguém pode te curar, a não ser você mesmo. Se você está com fome, você pede seu filho, seu pai, seu irmão, sua mãe para comer por você? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de ter um plano, um plano de ação. Quanto vai custar? Não é só quanto vai custar de din-din, de dinheiro, não. Quanto vai custar de tempo, de dedicação? Eu toco clarineta, saxofone e flauta. Eu me considero, sem nenhuma modéstia, um clarinetista regular, médio, um bom saxofonista. Flauta? Eu sou aprendiz. A Kátia tocava flauta. A Kátia, durante semanas, durante meses, fez treinos respiratórios específicos para tocar flauta. A flauta, eu sopro. A clarineta e o saxofone, eu executo. Para você chegar num nível de maestria num instrumento musical ou em qualquer tarefa na vida, você precisa de acumular, segundo as estatísticas, pelo menos 10 mil horas de dedicação. Na fase dos 6 aos 14 anos, meu pai me fazia tocar pelo menos duas horas de clarineta por dia. Então, eu fui acumulando horas ao longo destas várias décadas tocando clarineta. E você? Quanto vai custar para você fazer o que você precisa fazer para que o seu plano de ação aconteça? Se você tem nas suas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, eu aconselho você a pegar e acompanhar comigo a partir de agora. nós vamos para o capítulo 20, item 4. Olha aí. A jovem no slide da esquerda está com as duas mãos na cintura e uma encruzilhada na frente dela. Toma o caminho da esquerda ou da direita? O homem na figura da direita está com a mão na nuca, coçando a cabeça, pôs a maleta no chão, a pasta no chão. E agora? Que caminho que eu tomo? Toda hora nós estamos enfrentando encruzilhadas na nossa vida. Toda hora nós estamos enfrentando desafios. Então, vamos lá. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Como é que é isso, Falcone? Vamos mostrar para você. Capítulo 20. No estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo. A FEAC tem mais de 40 grupos de estudos. os grupos estão funcionando virtualmente de qualquer ponto do Brasil ou do mundo no Fuso Horário você pode participar. Faça contato conosco no Spotify. Eu estou presente no Spotify. Entra no Spotify e digita Armando Falcone. Você vai cair no Espiritismo para Aprendizes. Já estamos com o trailer e oito capítulos. Quem são os trabalhadores da última hora? Vamos ver esse negócio de perto? aí tem a missão dos Espíritas. Vamos lá então buscar. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e o que é o Espiritismo e a Bíblia. Eu procuro sempre que possível compartilhar com as pessoas que estão assistindo os meus estudos, as minhas falas, os fundamentos. Eu tenho formação em direito e no mundo do direito tudo tem que ser fundamentado. Então, o que eu estou falando para vocês é a minha interpretação. Mas eu não estou aqui apresentando falconismo. Estou aqui compartilhando Espiritismo. Para isso, nós temos que separar o que é espiritualista do que é espírita. Ah, é tudo a mesma coisa. Não, tudo é a mesma coisa, é um balai cheio de gato no escuro. Vamos lá, então? Muitas pessoas entendem que o espiritismo e o espiritualismo falam da mesma coisa, porém, apesar de haver uma relação, cada um possui significado específico. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, vai explicar por que ele não usa o termo espiritualista. Ele cria o termo espírita porque para coisas novas precisamos de palavras novas, pois assim exige a clareza de linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. A palavra espiritual, espiritualista e espiritualismo tem uma significação bem definida. O espiritualismo diz respeito o quê? Aquelas ideias que são diferentes do materialismo, ou seja, acredita na existência de algo que sobrevive à matéria e ainda admite a existência de Deus. O catolicismo é espiritualismo. As religiões protestantes no Brasil, erroneamente chamadas de evangélicas, são espiritualistas. O budismo é espiritualista? O islã é espiritualista? Por isso, Allan Kardec, no livro O que é o espiritismo? Que você, se já tem, leia e releia. Se não tem, adquira, leia e estude. Diz-se que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Se você perguntar ao cacique Raoni, ao pajé Raoni lá, se ele acredita que o espírito que naquela encarnação foi índio, que ele vai sobreviver, ele conversa com os mortos. Os xamãs conversam com os mortos. Como é que fica? Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é, por isso mesmo, espiritualista. Já os espíritos acreditam na existência de algo além da matéria, crêem em espíritos na vida após a morte, ou seja, em uma vida espiritual e crêem também na comunicação desses espíritos. Assim, além disso, o que que acontece? O espiritismo apresenta as seguintes características. Comunicação mediúnica com o objetivo de consolar, esclarecer. Ah, nunca ninguém voltou para falar nada. Demonstra ignorância. É a mesma coisa porque você nunca viu um micróbio e não acredita num micróbio, num vírus, numa bactéria. Olha aí o coronavírus, o HN1. Olha aí a tuberculose com o bacilo de Koch. Olha aí o bacilo de Hansen. Você não enxerga ele, a não ser que você tenha aparelho próprio. Então, os espíritos existem. Só Chico Xavier tem mais de 120 livros do que a gente chama Correio do Além. O Espiritismo acredita na continuidade e na responsabilidade individual de cada um. Eu sou responsável pelo que eu fiz há 100, há 200, há 500, há mil anos. Da mesma forma que na vida adulta, eu tenho responsabilidade pelas contas que eu assumi cinco, dez anos atrás. Eu estou com 40 anos. Comprei uma casa própria para pagar em 30 anos. comecei a pagar com 30, ainda falta 20. Se com 40 anos eu parar de pagar, eles vêm cair e me tomam a casa. Eu vou sofrer a lei de ação e reação. O Espiritismo acredita na sobrevivência do Espírito como individualidade e na concepção tríplice do homem. Não pai, filho, Espírito e santo. Não. Espírito, perespírito e corpo físico. E ainda, a doutrina espírita ensina para todos nós o quê? Tanto encarnados como desencarnados, estamos num processo de aprendizagem, de evolução contínua. E que somente os Espíritos mais evoluídos podem dar orientações. Embora tenha muito Espírito de porco, como a gente fala na brincadeira, que está aí dando orientação e recomendando mil coisas. Assim, você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Qual que é a missão do carteiro? Entregar a carta. Qual que é a missão do motorista de ônibus? Voltar com o ônibus para a garagem em perfeita condições e cumprir a rota. Seja na cidade, seja no estado ou seja onde quer que seja. Qual que é a missão do coveiro? Cuidar do cemitério. Qual é a missão da dona de casa? Essa é uma missão individual, mas nós temos uma missão coletiva. Missão é uma tarefa de que você foi encarregado, ter a missão de controlar algo. um conjunto de pessoas encarregadas de fazer algo. Pode ser uma missão. Lembra quando você estudou a história do Brasil? Foi ontem mesmo. Entradas e bandeiras. Hoje nós temos uma estrada que liga de São Paulo a Belo Horizonte. É chamada Rodovia Fernão Dias. Graças a o quê? A um bandeirante chamado Fernão Dias que com um grupo de homens traçou aquilo, o caminho das esmeraldas. Está precisando de estudar a história do Brasil, se esqueceu disso. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, eu espero que você tenha aí na sua mão papel e lápis para anotar. Eu sempre falo isso. Tenha papel e lápis para anotar. Você que está aqui no Instagram da FEAC não está acompanhando os slides. Se quiser, venha para o ambiente, digita aí. FEAC no YouTube e acompanhe os slides. ou então fica quietinho no Instagram e depois assiste de novo a palestra que vai ficar arquivada no ambiente do YouTube. Assim, na questão 115 nós vamos ver. Allan Kardec vai perguntar de maneira clara e objetiva. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Será? Será que alguns Espíritos já foram criados por Deus, bons e outros maus? respondem a falange de verdade. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Para quê? Para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, anota essa questão, leia ela com atenção, leia 114 que antecedem ela e todas que vêm depois, entra num grupo de estudos na sua instituição, na sua cidade ou num grupo online aqui da FEAC, você pode mandar a sua pergunta e a gente aqui te encaminha para uma pessoa para que você possa ampliar os horizontes da sua mente a respeito disso. passando pelas provas que Deus lhes impõe é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento, continuidade das respostas. Uns aceitam submisso a essas provas e chegam mais depressos à meta que lhes foi ensinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, se a dor está batendo a sua porta, se a dificuldade está batendo a sua ou a minha porta, pode saber. Aquilo que está nos faltando hoje, abusamos ontem, usamos de maneira inconveniente, colocamos os pés pelas mãos como crianças, como crianças, somos aprendizes. Dessa forma, está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e versículo 26. está no rodapé do slide. O consolador prometido. Diz Jesus, se me amais, aguardai os meus mandamentos. Qual que é o mandamento dele? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lê o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer isso para você. Não vim destruir a lei. eu rogarei a meu pai e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber ainda, porque não vê, absolutamente, não o conhece. Mas quanto a vós está nele dizendo para os discípulos, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará convosco. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que hoje eu vos digo e vos fará recordar tudo aquilo que eu vos ensino e vos falará sobre coisas que eu não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. Moisés vem, eu disse isso esta semana, quebra o paradigma da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, põe que devemos perdoar sete vezes. Jesus vem mil e oitocentos anos depois e coloca a lei de perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete. A doutrina espírita vem mil e oitocentos anos depois e nos lembra perdoar setenta vezes sete cada ofensa recebida. Então, é muito importante que a gente pense nisso. Aí nós começamos a entender. A quem muito foi dado, está em Lucas, capítulo 12, 48. Muito será cobrado. E a nós, espíritas, foi dado um conhecimento extraordinário. Na minha formação em medicina tradicional chinesa, eu estudei com mestres de vários países do Oriente, homens e mulheres de grande sabedoria. Tive contato com o budismo, tive contato com o islã, tive contato com o sufismo, com o zoroastrismo, com o Vajrayana, com várias interpretações do confucionismo, mas nós vamos observar que eles têm noções das realidades espirituais, mas nunca vi nada que, conforme nos cinco livros de Allan Kardec, nos apresente o outro lado, até com o código penal da vida futura, conforme está no livro Céu e Inferno. Então, a nós que estudamos doutrina espírita, foi dada uma cota de conhecimento extraordinário. Amanhã, nós não poderemos falar, ah, eu não sabia, não sabia, porque não deu, não sabia, porque não estudou, não sabia, porque não se dedicou. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Precisamos pensar nisso. dá para entender o que eu estou falando? Paris, 1863, Erasto, nos traz a instrução espiritual sobre a nossa missão, sobre o nosso compromisso, sobre as nossas realidades. Jesus de Nazaré nos convida a deixar brilhar a vossa luz. Eu pergunto, como anda a sua luz? 110? 220? como anda a sua luz? Como anda a minha luz? O quanto nós estamos ou não cumprindo essa missão que nos foi confiada de tornando-nos melhor a cada dia, melhorarmos o clima onde estamos, na família, no trabalho, na sociedade, no lazer, no que fazer? Pensa nisso. leia o livro de Joana de Ângeles, filho de Deus, você é filho de Deus, herdeiro do universo? Só que tem gente querendo matar o pai, querendo matar Deus para poder receber a herança? Como é que nós ficamos? Vamos, então, continuando o capítulo 20, no item 4. é chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação e de pregai, os Espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Então, está na hora de renunciarmos à maia, à ilusão, tomarmos juízo, o bom senso. Entenda bem, não é pegar o livro dos Espíritos, colocar debaixo do braço, pegar o Evangelho, colocar debaixo do outro e virar fanático espírita. Não é isso. Não é ficar falando em Allan Kardec 24 horas por dia. É na hora de comer, comer. Na hora de lavar a louça, lavar a louça. Na hora de sentar para estudar, sentar e estudar, como eu aprendi no Mosteiro Budista. Vários são os caminhos que conduzem a Deus. Se você acredita que porque aceitou Jesus, você já está no reino dos céus, maravilha, está tudo certo. Mas nós, espíritas, lembramos aquilo que Jesus disse. Pelo fruto conhecereis a árvore. Digno é o trabalhador do seu salário. Qual tem sido o seu trabalho de transformação? Qual tem sido o meu trabalho de consolação? parece que é por acaso? Voltamos à lição do pastorismo. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Emita pensamentos positivos de saúde, expulse do seu organismo a doença, o vício, a dependência química, a dependência moral. Você nasceu para ser feliz, mas com uma felicidade construída pelas suas mãos. Essa é a nossa tarefa. Precisamos de parar de brincar de espiritismo ou ser espírita quando é do nosso conveniente. Ai, eu estou sentindo que eu estou carregado. Eu vou lá no centro tomar um passe, fazer um descarrego. Espiritismo não faz descarrego. Não adianta limpar você dentro do centro, mudar o seu campo vibratório, se os seus amiguinhos estiverem lá fora te esperando para ir para o barzinho, para ir para a festa, para a orgia, para sei lá o quê. Não tem nenhuma crítica nas nossas palavras se você acha que isso ainda é necessário. Esse é o seu padrão vibratório, mas nada impede de você subir um milímetro, do Falcone subir um milímetro, de nós subirmos um milímetro. E diz o ditado mineiro, de grão em grão, a galinha enche o papo. Nós precisamos pensar nisso. Como é que fica? É responsabilidade. continuando. E te agradecer a Deus a gloriosa tarefa que nos concedeu, mas cuidado que entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram. Reparai, pois, o caminho e segue a verdade. Abra um parêntese e te convido você aí no livro Os Mensageiros. Os Mensageiros. Onde você vai ver nos oito primeiros capítulos, André Luiz e Vicente tomando contato através de Aniceto, que é o mentor deles, com grupos espíritas no mundo espiritual, comentando que faliram na oratória, no passe, na mediunidade, na tarefa assistencial, na autotransformação, no reequilíbrio pessoal. Então, não adianta eu tatuar na minha testa. Sou espírita. Deus é fiel. Deus é fiel, mas eu não sou fiel a ele. Aí vem carnaval aí. Tem nada demais. Ninguém está falando que tem nada demais, nem de menos, mas a sua consciência sabe que você pode ficar em casa, ligar a televisão e ficar vendo coisas até mais degradantes do que o carnaval ou mais equilibradas do que um retiro espiritual. Depende de você. Vai lá. Vamos ler o livro Tormentos da Obsessão para você ver que Euríperes Barçanufo, que está aqui no livro No Rumo do Mundo Maior. Euríperes Barçanufo criou um hospital esperança no mundo espiritual para atender os espíritas falidos. Falidos em que, Falcone? Aí, na encruzilhada. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Podeis reconhecê-lo pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade. Fora da caridade, não há salvação. Não é falar de caridade. Já é alguma coisa. Mas é também, além de falar, praticar. Pela consolação que distribuíram aos aflitos. Pelo amor que dedicarem ao próximo. Pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios. Porque Deus quer que a sua lei triunfe e que os que eles seguem são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Eu coro de vergonha quando eu vejo isso aí. Tem dia que eu faço isso? Tem. Mas tem dia também que eu ainda falo o que não devo, faço o que não devo, coloco as mãos pelos pés. Por questão de instantes, recupero o bom senso e volto a uma frequência melhor. Falcone, você está confessando publicamente? Tô. Paulo confessou. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer ainda não faço plenamente. O mal que eu quero deixar de fazer ainda é pratico. Então, nós temos que pensar nisso. Descer do salto, como se diz popularmente. eu sou expositor espírita, eu tenho tantos anos de espiritismo, eu ajudei a fundar a instituição tal. Ótimo! Parabéns! Estou no propósito de construções para fora. Agora, e as construções que eu estou fazendo aqui pra dentro? O quanto eu me sinto hoje? Vamos lá na palestra do Examinemos a nós mesmos. Espírita que em três anos, fazendo uma alta avaliação, continua no mesmo mimimi, contando historinhas. É, eu estou assim por causa do meu filho, da minha mãe, do meu padrasto, do meu chefe. Para com isso. Para com isso. Assuma o leme da sua vida. É claro que nós temos dependências sociais. Se eu estou numa empresa que exige que eu use por segurança no trabalho uma bota com biqueira de aço, se eu for de sandália vaiana, eu vou ser dispensado. Se eu estou num ambiente que diz que não posso usar celular, eu tenho um primo que trabalha numa empresa e quando ele passa da porta pra dentro da empresa, ele tem que desligar o celular. Ele só pode ligar o celular no horário de almoço no refeitório. Acabou, desliga e pronto. Se ele for pego falando ao celular ou usando o celular em horário de trabalho faz parte do contrato. Quando ele assina tem um contrato na contratação em horário de trabalho. Ele não pode usar o celular. Como é que fica? Mas só porque eu fui olhar não sei o que, tem um telefone da empresa que se algum familiar passar mal liga pra aquele telefone e diga que precisa de falar. Aí eles têm o circuito interno de comunicação a pessoa vai mamãe tá passando mal a esposa tá pra ganhar neném não sei o que. Tem regras. Nós temos que seguir. Dessa forma vamos observar no que tá aí no slide. Temos que sacrificar os nossos hábitos da maledicência. Ó, vou te contar um segredinho. Não conta pra ninguém não, hein? Mas se eu te falar menino você não pode imaginar. Maledicência. Fofoca. Trabalha em excesso. Pra terem em excesso. Lembrando que caixão não tem gaveta. Mortalha não tem bolso. Como é que nós ficamos? Olha só. Vamos em frente? Vamos. Tá lá. Ide e pregai. Pregai o quê? Com o exemplo. Não é pregar de simplesmente pegar o microfone pra passar e falar Jesus é Kardec Doutor Bezerra que venece. Não é isso, não. Pregai pelo exemplo, pelo bom senso. Paulo de Tarso vai dizer em uma das suas cartas que nós podemos ser a página viva do evangelho. Onde quer que estejamos tem pessoas nos observando encarnados e desencarnados e nos tomando como referência sacrificar ocupações, sacrificar hábitos fúteis, sacrificar maia, ilusão, futilidade. As brechas que nós trazemos em nós. A vaidade, a presunção, a depressão, o apelo genésico, os bens materiais, a desculpa da falta de tempo, o ai. Como é que eu faço? Ler o evangelho. Não tá saindo da boca do Falcone, mas eu tô seguindo o texto do evangelho. Onde, Falcone? Já mostrei um monte de vezes. Capítulo 20, item 4. As brechas. Olha lá. Vamos agora no evangelho, capítulo 8. A pessoa que nem sequer concebe um mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem o mau pensamento, mas o repele, está em vez de realizá-lo. E, por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se regozija, a adora. É igual o porco chafurdando na lama. Está sob a força do mal. Lembrando que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Aqui, agora, neste momento, você e eu estamos numa frequência de aprendizagem, numa frequência de bênçãos. Se estivéssemos num ambiente de fofoca, de fake news, de mentira, de maledicência, teríamos baixado o nosso nível. Saímos da nota de cinco para cima e fomos para cinco para baixo. Baixou o nível. Numa, o trabalho está feito. Na outra, o trabalho está feito. Quando você pega uma criança para alfabetizar e manda ela fazer uma bolinha com a perna para baixo, aquele raio daquela perninha não entra no lugar certo de jeito nenhum. Depois, faz a mesma bolinha com a perna para cima, A e O. Até ela aprender essa coordenação motora, ela está ignorante. Daqui a pouco, ela pega beabá, beabé e sai falando, estudando e aprendendo. Vamos em frente? Vamos. Então, reforma íntima. A reforma íntima é o famoso conheça-te a ti mesmo. Questão 919 e 920 do Livro dos Espíritos. Está vendo? Eu dou tudo mastigadinho para você. Terminou a palestra? Se não deu tempo de anotar, escuta de novo e vai conferindo. Um amigo meu falou, Falcone, você é muito inteligente. Eu falei, não, querido, eu aprendi o caminho. Nem sempre eu sigo. Como eu disse, ainda há pouco. Tem dia que eu escorrego, piso numa casca de banana, tropeço numa pedra. Ninguém tropeça em montanhas, eu digo sempre. Minha avó falava isso. Meu filho, olha onde pisa. O que joga o homem no chão não é a montanha na frente dele, é a pedrinha no chão. Então, vai lá no Livro dos Espíritos. A nossa consciência sabe. Allan Kadeck pergunta, onde está a lei de Deus? Eles respondem, na consciência. A gente sabe quando está aprontando o que deve, o que não deve. Vamos em frente? Qual a atitude do trabalhador espírita? Arme-se de decisão e coragem. não é armar de um 38, de um fuzil AR-15, de uma metralhadora. Não. A atitude do trabalhador espírita, para que ele possa cumprir a sua missão, é armar-se de decisão e coragem. de decisão e coragem. Colocar mais vergonha na cara, não é para o próximo, não, perante ele mesmo. Falcone, hoje você está bravo. Estou não, querida. Estou falando com você com todo carinho, porque eu estou falando é comigo. Você está ouvindo, você está ganhando um bônus hora de me tolerar. Eu estou aqui, se eu estou bravo, eu estou bravo é comigo, não é com você, não. Ainda perdemos muito tempo. Ainda brincamos muito de espiritismo. Certo? Então, trabalhar incansavelmente. Qual que é o limite do trabalho? Pergunta Allan Kardec. Os Espíritos respondem. O limite das próprias forças. Se eu aguento levantar um supino, se eu aguento levantar um halteres na academia de 30 quilos, aquele é o meu limite. Se eu tentar 35 eu posso causar uma lesão. Ah, mas o colega aqui do lado levanta 40. É o limite dele. Porque o colega aqui do lado levanta só 10. Eu não estou competindo nem com o que levanta mais e nem sendo professor do que levanta menos. Eu estou competindo comigo mesmo. Eu hoje estou com o corpo todo dolorido. Por quê? Eu faço academia três vezes por semana. E o bendito do personal trainer essa semana trocou a ficha. A perna está doendo, os músculos do tórax estão doloridos. Ah, eu vou parar de fazer academia. Não! Com uma semana, duas, volta tudo para o normal, Então, trabalhar incansavelmente é isso. Agradecer a Deus pela gloriosa tarefa que nos foi concedida. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, missionário, não é só Chico Xavier, Mahatma Gandhi e Confúcio, não. Missionários somos nós. Agradecer papai do céu, mamãe do céu, espíritos bons, Jesus, amigo e mestre, obrigado por eu estar encarnado, aqueles que estamos, e os desencarnados que estão ouvindo o nosso estudo dessa tarde. Obrigado por estarmos desencarnados. assim, nós vamos observar na questão 919 que eu acabei de citar, o conhecimento de si mesmo, a perfeição maior, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, o vô lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Não dá para eu ler a missão, a resposta toda, mas anota aí, filho de Deus, anota aí, filha de Deus, Livro dos Espíritos, questão 919. E você tem um mapa do tesouro, certo? Assim, nós vamos ver das penas e gozos terrestres, da felicidade e infelicidade relativa, da perda de entes queridos, das decepções, da ingratidão, das afeições destruídas, das uniões antipáticas, do temor da morte, do desgosto da vida, do suicídio, da felicidade e infelicidade relativa. Por que eu nasci nessa família? Onde ninguém gosta de mim, entre aspas. E você, gosta deles? Ninguém me entende e você entende eles, porque nós queremos salvo em a nós, ao vosso reino não. Então, questão 919, 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Mas nada impede de cada dia eu ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais grato. anota uma palavra aí, gratitude. Atitude de gratidão. É muito importante. Eu estou só citando as duas mensagens, as duas perguntas, com um aviso importante. 919, 920. aviso. Está na hora. É a decisão. É pegar ou largar. É hoje. A seleção natural já está acontecendo. O planeta Terra já está no rumo do mundo de regeneração. Tudo tem como. E mudança rápida. Entre os chamados para o espiritismo. muitos se transviaram. Você quer estar no meio deles? Na introdução do livro dos espíritas, nós vamos ver que o verdadeiro espírito é ver as coisas desse mundo de um ponto de vista mais elevado. Não quer dizer que ele já se elevou, mas é como se ele tivesse colocado um óculos com o grau certo para as suas necessidades. E as coisas do mundo ficam pequenas, mesquinhas. Uma encarnação, 30, 40, 50, a 80, 100 anos passa como o vento na fresta da sua janela. Certo? Por isso, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, 17, item 4. Os bons espíritas reconhecem-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que façam para domar as suas más imperações. Deu para entender? Printa a tela desse slide aí ou anota S, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. O item 3 é o homem de bem. Como diz a meninada, aí o bicho pega. Aí nós temos passo a passo, qual que é a sua, qual que é a minha missão? O que é que eu posso e devo fazer? Aquilo que eu posso e devo evitar. passo a passo. Esse é o preço de ser espírita. Não temos como enganar a própria consciência. Por isso, meus queridos, como reflexões, precisamos idealizar um objetivo para mais conteúdo na nossa vida. Precisamos comentar as ideias de compreensão, aquilo que está difícil hoje, buscar quem possa esclarecer. Eu quero dominar um verbo no francês, um verbo irregular. Eu preciso do professor de francês expor a ideia que lhe causou maior impacto. O livro Perdão gera saúde. A recomendação é ler pelo menos três vezes cada capítulo e anotar as frases que te impactaram. E propor aplicações práticas do tema estudado. qual que é o nosso tema de hoje? Missão dos Espíritas. Por isso, a missão dos Espíritas cada vez mais é efetivar a vinda do Consolador Prometido. Mostrar que o trabalho hercúleo do mestre de Lyon, o insígnio codificador da doutrina espírita Allan Kardec, um trabalho elaborado e programado por mil e oitocentos anos, não veio por acaso. Efetivar a vinda do Consolador Prometido. Emmanuel Espírito vai dizer que a maior caridade em favor do Espiritismo é a sua divulgação. Não é apenas mandar imprimir livro, escrever livro, não é apenas... Não. É também a sua divulgação pela conduta reta, pelo falar correto, pelo agir reto, pelo ser reto. Perante a própria consciência, com base no amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Dá pra entender? o que é o Espiritismo. No capítulo I, na conversa com o crítico, tem uma reflexão. Enquanto Espíritas, devemos ir às praças e pregar nossa fé? Seria isso parte da missão dos Espíritos ou seria isso apenas proselitismo? Bordelos, 1863. Vem Constantino, Espírito Protetor, dizer, bons Espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria dizer, seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos brilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse se penetrar nela. anota aí, anota aí, vamos estudar. Esse é o nosso objetivo. Está em João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dá para entender? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. instruí-vos, este o segundo ensinamento. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos e amarem. São placas de sinalização que a doutrina espírita vem colocar na estrada da sua vida. Erasto, Paris, 1863, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Coma estas palavras. mastigue, boa digestão e boa vivência. O caminho é o caminho da fé raciocinada. E para construirmos fé raciocinada, nós colocamos aí várias palavras com as quais você pode enfrentar-se, com as quais nós podemos enfrentar-nos e sermos homens de bem, espíritos aprendizes, doentes em processo de cura, prisioneiros e criminosos em processo de regeneração. Qual o sentido da sua vida? E agora? Você tem sentido para a sua vida? E agora? Você sabe qual é a sua missão? E agora? Você está numa escola, num hospital ou numa penitenciária? É você quem decide. E agora? Porta estreita ou porta larga? Ah, eu fiz isso porque na minha família todo mundo faz isso. Eu fiz isso porque na minha escola todo mundo faz isso. Ok. Você que sabe. Quer desculpa? Caminho da retidão ou vamos buscar as facilidades da ilusão? Depende de cada um. O tempo é hoje. É aqui. É agora. Vamos como está seu plano de ação. Deu para entender aquelas coisas que eu falei lá no princípio que podem ter parecido confusas? Deixa seu comentário aí. Deixa seu comentário no Instagram. Deixa seu comentário aí no 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 YouTube. Aproveita. Aproveita o momento. Não adianta estudarmos doutrina espírita e sermos teóricos. Melhor do que nada. Mas é pouco. É como dar 100 gramas de alimento para uma pessoa que precisa de pelo menos meio quilo de alimentação. Por isso nosso querido Matheus Fernandes Fraga, com quem eu tive a honra de conviver dos 15 aos 23 anos ele encarnado na fazenda Paraopeba no município de Astor Fuduto no distrito de Santana de Campestre nos diz pela mediunidade informação sem transformação gera estagnação. Quer saber mais? Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 20 Trabalhadores da Última Hora Instrução dos Espíritos Missão dos Espíritos Livro dos Espíritos e que é o Espiritismo. Não deu pra eu anotar Falcone assiste o estudo de novo é a benção da internet. Quando você foca em você você cresce. quando você foca no seu desafio o desafio cresce. Agora você já sabe. Quando você foca na sua missão a sua missão acontece. Quando você foca na desculpa te deixar pra amanhã procrastinação o que pode ser feito hoje você é que paga o preço. A vida é sua o tempo é seu mas a eternidade é agora. Muito bem. na nossa reunião de reabastecimento do dia 22 de dezembro recebemos a palavra INOVAR como recurso de aprendizado para a nossa transformação. E lá nós aprendemos que INOVAR é realizar algo novo é sermos melhor a cada dia. Convido você para que nesse fevereiro tivemos dia 2 a reunião de entes queridos e a reunião de entes queridos toma por base o livro Perda de Pessoas Amadas hoje nós vamos ter a nossa segunda live com base no livro no rumo do mundo maior o livro já está disponível na livraria da FEAC como é que você faz o valor dele eu vou te dar o telefone daqui a pouco é 60 reais você faz o depósito envia para Ana Lúcia e ela te diz como que você vai ter acesso ao livro se você é de outra cidade terá que ser enviado pelo correio se você não quiser pegar o livro na FEAC ou na casa da Ana vai ter o motoboy para você poder acertar e quem não tem esses três livros Falcone como é que faz o evangelho o evangelho no rumo do mundo maior no rumo de regeneração e o livro perda de pessoas amadas está aí o telefone da Ana está aí prefixo de Rio de Fora 329 9976 2640 entra em contato com a Ana Lúcia Campos que é a nossa diretora do departamento do livro qualquer dúvida pode perguntar antes de fazer o depósito ela te explica tudo com todo carinho e atenção e vai te ajudar a ter em mãos os livros para você trabalhar como é que eu participo desses trabalhos todos que estão sendo feitos entra no Google digita canal FEAC no YouTube uns cinco minutinhos antes do horário hoje à noite ou nos outros compromissos você entra e fica esperando que no horário certo entra no lugar divulgue isso nos seus grupos contatos redes sociais entre frequentadores da FEAC nos seus familiares na instituição que você frequenta lembrando que dia 19 de fevereiro seria a nossa reunião de saúde e autoconhecimento com base no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos estudar o capítulo 5 esse mês e tem 1 a 10 só que como vai cair na terça-feira de carnaval nós mudamos e vamos para o dia 23 então a reunião de entes a reunião de saúde e autoconhecimento vai ser no dia 23 ok divulga 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 presente para você estamos no Spotify não precisa ter conta paga no Spotify você pode abrir uma conta gratuita e lá o que é necessário você vai entrar no Spotify e se lembrar digita espiritismo para iniciantes aí eu esqueci entra no Spotify digita Armando Falcone te joga lá no podcast tranquilamente nós já estamos com o trailer e com oito episódios e se você tem perguntas é só mandar pelo WhatsApp 32 é o prefixo 984899106 lá está tudo explicado certo? entra no Spotify vai na lupa digita espiritismo para iniciantes ou Armando Falcone é um trabalho de parceria da Alice Carvalho Falcone que me convidou ela é irmã dela aos familiares dela lá e nós estamos aí fazendo esse trabalho o objetivo era um por semana em duas semanas já posicionamos oito vídeos tem mais presente para você a roda de conversa que aconteceu sábado passado das 16 às 18 horas com o tema vivo até depois da morte nós temos foi o mediador Gutenberg no Rio de Janeiro a Carmen Silveira em Cabo Frio eu em Juiz de Fora e o César Sátiro no Canadá com 22 graus negativos esse evento foi transmitido por mais de 18 canais de rádio e de TV está no site de presente para você atendimento fraterno presencial na FEAC já está acontecendo ok? é só agendar e o plantão de passes recomeça em breve tranquilo 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 mais de 30 grupos de estudos online quer participar faz contato pode usar o telefone do Spotify a gente te encaminha para onde você quer vamos buscar informação sim mas transformação também por isso que esse Deus de amor e bondade continue a nos envolver a tudo e a todos dando-nos oportunidades e até mais logo às 20 horas quando nós estaremos com a nossa live no rumo do mundo de regeneração estuda com atenção o capítulo primeiro é o nosso tema de hoje no mundo de regeneração eu aguardo você de braços abertos e pode fazer pergunta nós vamos ter uma hora de live e depois vamos ter meia hora de perguntas e respostas ok? vai ter uma pessoa da equipe aqui do meu lado anotando as perguntas e passando pra mim eu desejo que você possa tomar consciência maior da sua missão como espírita e todos nós fazendo da FEAC ou da instituição que você frequenta o nosso posto de serviço no bem o nosso laboratório do mundo invisível na terra crescermos e cumprimos a missão que nos está confiado vamos orar e encerrar a reunião dessa tarde já avançamos alguns minutos agradeço a Mariana que está do outro lado retransmitindo essa nossa fala dessa tarde agradeço a toda a equipe multimídia da FEAC aos mais de 500 TVABs trabalhadores voluntários ativos no bem lembrando pra você que o SOS Presta está funcionando todos os dias das 8 horas da manhã até a meia-noite a rádio evoluir está no ar 24 horas você merece Jesus agradece amigo e mestre Jesus espíritos bons rogamos o passe magnético à distância a fluidificação da água a transmissão de energias positivas pedimos não apenas para os companheiros que estão acompanhando nosso estudo dessa tarde mas para todas as escolas religiosas filosóficas e científicas da terra para todas as nações para todas as tribos para os governantes para os homens e mulheres com responsabilidades políticas e administrativas para os que estão reencarnando para os que estão desencarnando para aqueles que estejam com pensamentos de suicídio que já o consumaram que a falange dos servos de Maria envolva amparo e proteja cada um e a todos dando graças a esse Deus de amor e bondade encerramos a nossa reunião dessa quinta-feira 4 de fevereiro de 2021 e que as bênçãos doar mais alto derramem sobre todo o planeta Terra que assim seja pela sua presença muito obrigado pela sua companhia muito obrigado deixe aí as suas palavras nos comentários do nos comentários do do YouTube e vamos juntos nos preparar nos fortalecer ler o capítulo 1 do livro porque hoje às 20 horas nós temos encontro de novo saúde e paz Jesus continue tendo paciência conosco e aí Obrigado.